Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, o dia das mães já é amanhã! Esse vídeo é pra você que ainda não fez sua lembrancinha, a lembrança do dia das mães, não comprou nada. Eu vim trazer um vídeo, gente, de última hora, porque é uma lembrancinha super rápida. Olha que lindo! Um chaveirinho, gente. Tenho certeza que vocês têm em casa. Tampinha de garrafa. Gente, um chaveirinho rapidinho de fazer, super fácil. Dá tempo de vocês fazerem correndo essa lembrancinha pra mãe. Se não dá tempo de fazer hoje, faz amanhã cedo. Gente, é rapidinho de fazer. Olha, já vou deixando aqui o meu feliz dia das mães pra todas as mamães, em especial pra minha mãe. Mãe, ó! Amo a senhora, mãe! Feliz dia das mães pra senhora, viu? Que Deus abençoa. E feliz dia das mães pra todas as mamães, tá bom? Gente, vamos lá aprender a nossa lembrancinha rapidão. Vamos, vamos, vamos! Vim com a lusa! Pessoal, então, vamos aí o nosso material, né? Gente, vamos tá precisando de uma tampinha de garrafa, dois círculos de tecido. Um, vou passar a medida aqui, um com nove centímetro, esse pequenininho. O maior com quatorze centímetro. E, gente, aqui eu estou usando também dois círculos. Se vocês não tiverem aquela acrílico, acetato, quer dizer, acetato, eu tô usando aqui, gente, eu até peguei aqui, é de uma apostila, capa de apostila, dessas daqui, ó. Tá vendo? Capa de apostila, que ela é um acetato, né? Aí, gente, eu cortei dois círculos aqui pra poder ficar bem firminho, né? Pra fazer aí o nosso chapéuzinho, tá, gente? Nosso chapéuzinho. Ele tem a medida dele, ó, seis centímetros e meio. Eu cortei os dois aqui, porque eu vou unir os dois pra ficar mais firminho, tá bom? Aí, usem feite, gente, aí pra vocês decorar, vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Eu tô usando aqui essa manta de extrase, que eu vou estar usando, fitinha de cetim. Vocês vão estar precisando também, olha, de uma argolinha de chaveirinho, né? Se vocês não tiverem, tem aí, gente, procura aí que vocês vão achar. Um chaveirinho velho que vocês não vão usar mais, vocês pegam aí, vamos estar renovando também, né? E, gente, vamos começar. Tá, primeiramente, deixa eu pegar minha cola aqui, gente. Eu vou estar colando esses dois aqui, esses dois disquinhos aqui, né, do acetato, com a minha cola de silicone. Pera aí, gente. Eu vou passar minha colinha de silicone pra unir os dois, pra poder ficar mais firminho, né? Gente, é bem rapidinho de fazer, dá tempo ainda, viu, gente? Dá tempo de fazer, deixa eu ver o lado que vai ficar mais certinho aqui, gente. Aí, vou girando aqui pra poder ver. Ó, colei, tá? Colei ele. E o tecido, vocês podem estar usando o tecido que vocês tiverem aí, estampado, liso. Eu tô usando esse daqui que é de cetim, tá bom? Eu achei bonitinho e vou estar usando ele. Então, a gente vai estar fazendo um fuchico, gente. Né? Ó, vai dar certinho aqui, gente. Vamos estar fazendo um fuchico. Vamos alinhavar toda aqui a volta aqui. Vocês vão ver que é bem rapidinho. Dá tempo de fazer o presente da mamãe ainda, gente. A gente deixa tudo pra última hora, né, pessoal? É assim mesmo. O mais importante é fazer, tá, jóia? Esse daqui também vocês podem estar fazendo pra vender, gente. Faz pra vender aí que vocês vão estar ganhando uma graninha também, tá, jóia? Eu tô usando aqui linha de pipa, mas vocês podem estar usando a linha também que vocês tiverem aí. Vai dar super certo também. Tá, gente? Não. O importante é que vai dar certo. Bem rapidinho mesmo. A gente não pode perder tempo, né? Aí vamos estar colocando o disquinho aqui, ó. Nosso círculo aí do acetato. Que é da nossa capinha de apostila aqui dentro. Aí vamos fechar, gente. Olha pra vocês verem como é que já tá ficando legal. Não se preocupe com esse monte de tecidinho aqui, porque vai tampar tudinho. Vocês vão ver. Eu aprendi, gente, esse chapéuzinho aqui faz muito tempo. Lá no canal do Janaína Gonçalves. Ela tava fazendo pra festa junina, era pra prisilinha de cabelo, tiara. E eu adaptei esse chapéuzinho aqui pra fazer chaveirinho. Achei legal. Não sei se alguém já fez assim também, mas... Eu tive a ideia aí. Mas quando a gente tem ideia, um monte de gente tem igual, né, gente? Pode reparar pra vocês verem. Aí, ó. A gente pensa que a nossa ideia é única quando você vai procurar, um monte de gente já fez. Aí, pessoal. E vai ficar assim. Tá vendo? Olha que legal. Agora, a gente vai no próximo, que é o da tampinha. Eu vou tirar um pouco desse alinho aqui. Vou colocar só um fio, porque ele é muito grosso. Olha que rápido, gente. Que lembrancinha mais rápida de fazer. Não é mesmo? Vamos alinhavar aqui. Já chegou, ó. Vamos colocar a nossa tampinha, pessoal, aí, ó. E vamos fechar o nosso fuxiquinho. Vocês vão arrumando aqui assim, ó. Vai ajeitando. Fica bem bonitinho. Ó, lembrancinha rápida, mas vai ficar bonitinho. Olha aí, tá vendo, gente? Vocês ajeitam aí, tá vendo? Aqui do lado não tem muito problema, gente, que a gente vai passar aqui a nossa mantinha. A manta de strass ou outro enfeite que vocês tiverem aí, tá bom? Deixa eu apertar bem aqui. E rápido. Não pode perder tempo, não é mesmo? Gente, agora já está pronto. Olha como que vai ficar. Vai ficar assim o nosso chapéuzinho, hein? Vocês estão entendendo, né? Aí, gente, eu tenho a fita de cetim. Né? Mas se vocês não tiverem, eu uso uma fitinha que vocês tiverem bonitinha. Vou estar passando a minha argolinha aqui na fitinha. E eu já vou estar colando aqui, ó. Vou medir aqui a altura que eu quero aqui, gente. Vocês façam aí a altura que vocês acharem melhor. Né? Do chaveirinho. Eu vou colocar esse tamanho aqui, gente. Entendeu? Já vou até cortar aqui. E aí. Aí vamos centralizar. Vou passar cola quente. E vou centralizar aqui. Deixa eu pôr aqui. Minha pistola de cola quente, gente, está muito ruim. Nem vou mostrar a cara dela aqui, porque está... Não está fácil. Ó, coloquei aqui, está vendo, ó? Né? Aqui também eu vou estar passando. Vou passar com a cola de silicone. No fiozinho aqui, ó. Só um pouquinho, só para ele não ficar... Balançando. Centraliza aí, tá? Aqui também vou um pouquinho. E aqui eu vou fazer uma outra decoraçãozinha aqui embaixo também. Eu vou estar fazendo assim. Fica a gosto, viu, gente? Aí eu estou dando aqui a minha ideia. Aí vocês... Façam a ideia de vocês aí que vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou estar cortando aqui, gente, duas fitinhas. Eu já fiz bastante assim, viu, gente? E vou estar... Olha aqui o tanto de cola que está na minha mão. E eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Colocando um em cima da outra aqui, para deixar abertinho assim, sabe? Passar um pouquinho de cola aqui. Só para unir. Aquele eu vou colocar aqui no meio também, gente. Para deixar assim a fitinha, sabe? Passar um pouquinho de cola aqui. Vou passar para vocês a medida do que eu fiz aqui da minha, né? Então, duas fitinhas. A minha ficou com 11 centímetro. Opa, descolando aqui. E essa daqui da argolinha ficou com... 7 centímetro, tá bom? Agora, a gente vai passar a cola quente aqui, tá? Deixa eu pegar a minha cola quente. Ó, passei a cola quente aqui. Vamos estar centralizando aqui, gente. E aperta bem para colar. Bem centralizado, tá bom, gente? E vamos apertar para colar. Olha como que fica. Cheio de cola aqui. Um pouquinho de cola a gente tira aqui. Gente, olha isso aqui, ó. Olha como que já está ficando bonitinho, tá vendo? Agora a gente vai decorar. Eu tenho aqui também, gente, ó. Tá vendo? Essa pérolinha aqui, tá vendo? Os pérolinhinhos. Dá para colocar também. Aí, mas eu vou colocar essa manta de strass aqui em volta. Ó. Vou estar colocando aqui em volta, tá? Aí, veja o que vocês têm aí. Que dá para vocês colarem. Aqui é uma sugestão, né? O que tiver aí, dá para ir fazendo, né, gente? Tem que tomar cuidado com essa cola minha aqui, gente. Porque ela... Tá fácil, não. Essa cola minha. Eu comprei uma pistola, gente. A melhor pistola que eu achei que era... Nunca deu defeito com ninguém. Comigo deu defeito. Perfeito. Eu vou cortar aqui. Pra ficar na medida. Olha, gente. Olha como que está ficando. Tá vendo? Agora, para finalizar, eu vou estar fazendo um lacinho. E vou colocar aqui. Espera aí que eu não passei para vocês, né? Mas eu vou colocar um lacinho aqui no meu. Gente, eu vou fazer um lacinho com essa fitinha aqui. Tá vendo? Vocês vão dobrar no meio. Pode fazer de tecido também, tá, gente? O que vocês acharem melhor aí, que tiver, a gente vai fazer, tá bom? Ó. Agora, eu vou alinhavar. É um lacinho bem simplesinho. Faz de tecido que dá certo também, gente. Aí, o chapéuzinho também. Se você tiver tecido aí estampadinho, fica bonitinho também. Sei que vocês vão amar. Olha que bonitinho, gente. Ai, ai. Mamãe vai gostar. O importante é... É lembrar da mãe, né, gente? Dia das mães é todo dia, viu? Se não der tempo de fazer hoje, faz amanhã, faz depois. A hora que der... Né? Vocês façam aí. Tá bom? Lembrancinha rápida, mas que a mãe vai gostar. Vou colocar minha fetinha aqui de cetim. Vou passar cola quente aqui, melhor. Só pra dar o acabamento aqui. Dá o acabamentinho, né? Pronto. Olha como que ficou nosso lacinho, tá vendo? Agora, eu não sei onde é que eu vou colocar, gente. Se eu coloco aqui embaixo... Deixa eu colocar ele aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá bom? Façam da cor que vocês acharem melhor, gente. Aqui eu tô fazendo do meu jeito, tá bom? É uma sugestão pra vocês. Aqui pode colocar também, gente. Lacinho, florzinha, o que vocês acharem é melhor. Eu tô fazendo todo no rosa. Hoje tô toda trabalhada no rosa, né? Vocês viram. Todo no rosa. Ai, não sei por quê. Combinou tudo hoje. Gente, eu tenho essa florzinha aqui, ó. Olha pra vocês verem. Não sei se eu coloco ela aqui, pra combinar já com o rosa. Ou se eu coloco esse. Ou se eu coloco aqui. Não sei o que que eu vou fazer. Mas, gente, olha aí como que ficou o nosso chapéuzinho. Chaveirinho. Olha. Tá vendo? Super rápido de fazer. Espero que vocês tenham gostado, gente. Olha isso aqui, que lindo. E vai dar tempo de vocês fazerem também, hein, gente? Olha. Tá vendo? Vou levantar a câmera aqui pra falar com vocês. Gente, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, olha outra dica aqui, gente. Tá vendo atrás aqui do chapéuzinho? Dá pra vocês colocarem aqui uma mensagem pra mamãe também. Tá, jóia? Ela vai gostar, gente. Tenho certeza. Escreve uma mensagem aí no papelzinho. Tipo uma cartinha e cola aqui atrás. Que vai ficar muito bonitinho. Tá, jóia? Decore aí do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Com o que vocês tiverem em casa. O tecidinho que vocês tiverem em casa vai ficar lindo. Tenho certeza que a mamãe vai amar. Gente, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.